Eu sou livre, por adorar o Senhor Eu sou livre, o Espírito do Senhor Age em minha vida, age em meu coração Toma minha vida em Tuas mãos Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre para adorar ao Senhor Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre Para adorar ao Senhor Eu sou livre, para adorar ao Senhor Eu sou livre, o Espírito do Senhor Age em minha vida Age em meu coração Toma minha vida em Tuas mãos Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre para adorar ao Senhor Eu sou livre, eu sou livre Para adorar ao Senhor Eu sou livre, eu sou livre para adorar ao Senhor Eu sou livre, eu sou livre para adorar o Senhor Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para adorar o Senhor Para adorar o Senhor, para adorar o Senhor, para adorar o Senhor, Senhor Amém